E para comentar as últimas notícias relacionadas à saúde, a gente conversa com o infectologista Renato Kifuri. Muito bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. O senhor, acredito que estava acompanhando agora o nosso link direto com o Rodrigo Viga do Rio de Janeiro, que comentava, então, sobre essa possibilidade da abertura para carnaval, reveillon, claro, isso tudo mediante a apresentação do certificado de vacinação para as pessoas que vierem de fora. O senhor acha que isso é seguro, doutor? Olha, torcemos para que essas previsões todas antecipadas se concretizem. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos aí da Jovem Pan. Eu acho que a esperança e a expectativa é essa, mas falta sempre nessas comunicações, Mariana, eu sinto falta, de que há um grau de imprevisibilidade de como estaremos com a pandemia. Não sabemos se teremos outra onda em fevereiro, março, não sabemos se uma variante vai surgir, a despeito do número de vacinados. A gente viu Israel, Estados Unidos, enfrentarem uma onda quando surgiu a variante Delta, com grande parte da população vacinada. Então, não há uma garantia. Precisa deixar claro isso. O governador está prometendo, está dizendo que vai ser sem máscara, que pode ter aglomeração. Isso, se tudo caminhar bem. Tem que colocar uma condicional nessa situação, que é uma imprevisibilidade da pandemia. Agora, caminhando bem, tudo dando certo, a variante não aparecendo, as vacinas mantendo sua eficácia por mais tempo no ano que vem, é possível termos um carnaval, é possível ter até a dispensa de uso de máscara. Mas não é uma garantia, o olhar na epidemiologia tem que estar atento. Eu acho que tem que tomar cuidado com essa comunicação, porque isso muitas vezes leva a quem está nos ouvindo a perceber, ou até a percepção de que a pandemia acabou, que está tudo certo, que o carnaval está garantido, que as máscaras vão ser abandonadas. Calma, eu acho que a cautela nessa hora é prudência. Bom, então a gente vai ter que ter essas medidas, provavelmente o Brasil todo, em março do ano que vem, já vai estar recebendo muitos a terceira dose. Nós estamos discutindo no Ministério quem vai receber além dos idosos, se os adultos também. Então, essa certamente, a vacina não será um problema. Todos estarão vacinados, todos com esquema completo, todos adolescentes, quem sabe até as crianças. Mas esse não é o indicador principal. O fato de estar vacinado não é uma garantia de que a epidemia acabará. Vamos acompanhando. Doutor, sobre esse seu comentário de abandonar os velhos hábitos, como o uso da máscara, por exemplo, existe uma série de municípios que já estudam a possibilidade de desobrigar o uso da máscara até o final do ano, pelo menos, já em dezembro, que em espaços livres, áreas abertas, por exemplo, as pessoas não tenham mais essa obrigatoriedade. O senhor vê isso com preocupação? Olha, neste momento, sim. Como a gente falou, fazer previsões para dezembro, janeiro, março do ano que vem é completamente arriscado. Acho que não dá, não se pode fazer previsão nem para o mês que vem, quanto mais para o carnaval do ano que vem. Então, é preciso também observar esses dados. Nós estamos numa situação que está melhorando a cada semana, os números caem de hospitalizações, de taxa de circulação, o que é um bom sinal, o que vai nos permitindo relaxar ainda mais nas medidas de abertura de comércio, de flexibilização de horários e tudo mais. Agora, Mariana, a minha opinião pessoal, o uso de máscaras, ela não, abandonar o uso de máscara não traz um benefício importante para a sociedade. Não é algo que nós estamos precisando para movimentar a economia, para trazer mais recursos, ou para abrir a escola, vai impactar nas artes, nos espetáculos, nos shows. O uso de máscara, deixar de usar o uso de máscara não traz um grande benefício e coloca em risco aumentando a circulação de alguma maneira. É muito difícil, às vezes, caracterizar, ou muito subjetivo identificar o que é um ambiente aberto, um ambiente semiaberto, o que é uma aglomeração, estou com quatro, com seis ou com dez pessoas, eu posso usar sem máscara, eu estou livre e sem máscara, eu vou lá comprar o meu coco na praia, eu vou entrar, pedir uma água, eu tenho que pôr a máscara. É uma comunicação difícil de fazer com a população. Ao meu ver, eu acho que o uso de máscara deve ser uma das últimas medidas a serem retiradas, porque ela não traz um impacto benéfico, não é uma ansiedade da população se livrar das máscaras por algum motivo, vamos ter um ganho muito grande. O risco é grande se livrando das máscaras e o benefício é pequeno. Então, eu acho que essa deve ser uma medida em termos de relaxamento dessas ações não farmacológicas que devem ficar para o fim. Eu acho que é um benefício hoje muito importante. A gente já aprendeu que as máscaras evitam a transmissão, interrompem aí a cadeia de transmissão e é tudo que a gente precisa hoje, continuar diminuindo a transmissão do vírus. Temos que pesar principalmente o custo-benefício, né, doutor? Muito obrigada. Nós conversamos com o Renato Kifuri, infectologista.